Então como é que é de saudar a ajuda dos educadores? O nosso foco, ora não fosse eu o educador, não é? É deixarmos de perder 22 horas por mês com a documentação. É verdade, nós, entre observações, planificações e avaliações, comunicações com a família, quer seja via portfólio, quer seja via circulares, Facebooks, Whatsapps, quer seja via cadernetas com as rotinas diárias, nós perdemos em média 22 horas por mês com toda esta papelada. Ora, 22 horas deste mês, muitas vezes do nosso tempo pessoal em casa e outras vezes em detrimento de estarmos com o nosso grupo de crianças. Ora, isto não é para isto que nós queremos ser educadores, não é? E portanto o nosso grande foco é libertar-nos da burocracia desse ponto de vista e agilizar a forma como documentamos pedagogicamente. Perdendo menos tempo em coisas que não nos acrescentam valor, como escrever a cesta, não é? Um simples botão que faça isso e que eu consiga assim ganhar tempo para documentar pedagogicamente aquilo que efetivamente eu preciso documentar para suportar todas as minhas decisões pedagógicas. Pretendemos ajudar os educadores a organizar automaticamente todos os seus registros, construir portfólios, agilizar a comunicação com as famílias de acordo com o RGPD. Os Facebooks e os WhatsApps não são a solução ideal do ponto de vista da RGPD. Eu sei, vocês podem ter a permissão dos pais, mas quem nos garante que as fotografias estão encriptadas, que ninguém tem acesso a elas, que não vão ser utilizadas mais tarde? E a uniformização da documentação, garantir que, mediante uma inspeção do Ministério da Educação, uma auditoria e do Segurão Social, nós consigamos ter tudo aquilo que é pedido e já agora tudo no mesmo sítio, não é? E se for num clique do nosso estado amável, tanto melhor.